é isso aí nós temos a primeira questão que fala a função modular de f de x é no caso x menos 2 entre módulos e se pode observar aí é decrescente para todo x real tal que olha só você tem o seguinte que primeiro você tem que x menos 2 para x é maior ou igual a zero tá bom aí você tem menos x menos 2 a menor maior ou igual a 0 não pera deixa eu só corrigir isso para maior ou igual a 2 e para x x menor que 2 tá você fazer a continha você vai descobrir isso tá certo então é só nesse caso aí se você observar você tem esses dois valores aí vamos jogar no gráfico então é só se você pegar esse valor e jogar no gráfico que eu pegar aqui ó a canetinha você jogou no gráfico você tem plano cartesiano né vai ficar muito perfeito aqui você tem x e aqui você tem o y tá aí você tem o valor de 2 exatamente aqui mais ou menos na verdade né faz a anteninha do módulo sempre o gráfico de módulo é dado dessa forma ok aí observa que no caso ele fala a função modular de f de x no caso x menos 2 entre módulos é decrescente a função é decrescente ou seja ela está descendo para todo x real né no caso ou seja quando eu tenho Esse x esse y aqui descendo o valor dele descendo o x vai ficar menor ou igual a 12 ele vai diminuindo decresce diminui tá certo por valor em relação a 2 então por isso que é justificável que nesse caso é x menor ou igual a 2 tá bom vamos lá sejam as funções logarítmicas f de x igual a log de x na base a e g de x igual a log de x na base b se f de x é crescente e g de x é decrescente então aí vamos lá nesse caso aqui ó lembrando aí pessoal lembrando aí pra vocês que eu estou citando que eu estou citando pra você estou citando pra você as matérias que é mais cobradas na prova da EAR segundo que eu analisei tá bom não significa ah professor então só vou estudar isso e esquecer o resto não é isso tô dizendo aonde você tem que dar mais ênfase na prova da EAR tá bom então você faz isso você dá da prioridade a função lembrando a galera que lá no meu instagram eu tenho uma lista grandiosa que fala das matérias mais cobradas mais cobradas na EAR aí vamos lá ele fala que a f de x tem que ser crescente se a f de x tem que ser crescente o meu valor de A o meu valor de A ele tem que ser em relação a f de x tá em relação a f de x o meu A ele tem que ser maior que 1 agora pra g de x pra g de x o valor de B o valor de B o valor de B tem que estar entre 1 e 0 para ser decrescente lembrando que aqui no canal eu fiz uma aula só sobre função tem uma playlist aqui pessoal no canal de do nível de questões perdão de matérias do nível médio que você pode estar assistindo essa 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 aula que fala sobre função exponencial e também fala sobre funções logarítmicas que aprofunda bem mais aprofunda bem mais aquilo que eu estou dando aqui em forma de questão resolvida tá bom então dá um pulinho lá dá uma assistida depois porque vale muito a pena na playlist voltada pro ensino médio tá bom ah professor mas eu vou fazer a prova do EAR porque que eu tenho que ver a questão cara EAR é o que? no ensino médio? ah mas aí é matemática da EAR cara não existe matemática da EAR não existe matemática da ESA não existe matemática da ESA matemática é uma coisa só então dá um pulo lá e assiste assiste por favor a playlist do ensino médio tá certo? e se bem eu for maior Thiago Salles no caso a função será crescente tá? é isso aí então já tá aqui letra B foi muito fácil essa né já tem o gabarito tá aí tá certo? é isso aí partiu vambora sem perder tempo beleza? aí vamos lá sejam os gráficos F de X igual A X mais B deixa eu puxar aqui ó sejam os gráficos de F de X igual a X mais B e G de X igual a CX mais D podemos afirmar que guerreiro olha só a aula do professor Thiago é sem rodeios eu faço a questão te explico da melhor forma que eu posso fazer mais detalhadamente que eu puder pra que você possa entender detalhadamente aquilo que eu tô explicando pra você tá bom? galera fala sério eu tô com cara de animador de festa não tô não com microfonezinho com bonezinho e camisa preta tá certo? mole não né? meu Deus do céu eu sou com cara de animador de festa festa infantil ainda ah moleque vamos lá então em relação a F de X deixa eu fazer aqui no cantinho em relação a F de X animador de festa festa infantil ah meu Deus do céu AX mais B olha só se você analisar a F de X da esquerda ó F de X pessoal por favor não confunda F de X se você analisar da esquerda pra direita você vai ver que o gráfico está subindo está crescendo tá bom? o gráfico está subindo então ela é crescente então eu já sei que meu A que é o meu coeficiente angular da reta é o que determina o ângulo né? tá certo? o valor de B da função ele tá no lado positivo da reta de Y olha aqui aqui em cima então eu sei que o B ele é maior que zero vocês podem perceber que eu tô escrevendo devagar pra caramba né? porque o computador tá uma tristeza agora em relação a G no caso ali G de X G de X igual CX mais D tá certo? você pode perceber que a G ela também é crescente da esquerda pra direita ela tá crescendo se ela está crescendo da esquerda pra direita então o meu C que é o coeficiente angular ele é maior que zero ou seja, é crescente mas professor olha só o negócio é o seguinte o senhor falou que o coeficiente angular ele é crescente porque a reta tá crescendo mas se ela estivesse descendo da esquerda pra direita o que que era? cara o C seria menor que zero tá bom? mas neste caso não agora analisando o valor de D olha aqui de D ó D D de dado você tem dado em casa? opa deixa isso quieto aqui é D tá bom? aqui é o D então D tá no lado negativo de Y então D é menor que zero então a gente chega a gente chega a seguinte conclusão né? porque a única o único que tá marcado de vermelhinho né? que C é maior que zero e D é menor que zero olha lá tá show né? fechado vamos lá partiu questão 4 aí para que a de X seja igual a 2M menos 6 mais 4 seja crescente crescente se é crescente se é crescente meu amigo o A é maior que zero tá certo? em reais o valor real de M deve ser tal que olha só como a função é crescente eu sei que o A é maior que zero dentro da função da função F de X F de X igual a X mais B tá certo? então você tem pegando esse valor aqui ó esse valor aqui você vai ter 2M menos 6 maior que zero 2M é maior que 6 então você tem M maior que 6 dividido por 2 logo M é maior que 3 ok? então partiu essa questão aí foi tranquilo a questão 5 né? seja a função de reais em reais a função definida por F de X igual a 1 mais X sobre 3 e G a função inversa de F então a G de 2 é olha só eu ensinei isso aí na sexta-feira passada a função inversa também tem aí no madrugadão da semana passada tá? não esquece da madrugadão também então olha só se você tem F de X igual 1 mais X sobre 3 tá certo? como é função inversa o F de X vira X e o X nesse caso como é função inversa viraria Y mas nesse caso como ele falou que é a G de X vou chamar de G de X porque ele disse que a função inversa da F de X é o G de X coloco 1 aqui e multiplica cruzado tá certo? vai ficar 3X igual ou mais G de X logo você tem G de X nossa parece um Y G de X é igual 3X e pronto aí ele quer descobrir a G de 2 então você tem G de 2 que é igual 3X vezes 2 menos 1 hoje que tá aqui então você tem G de 2 você tem G de 2 né G de 2 3X vezes 2 6 menos 1 que é 5 tá certo? é isso aí e tá resolvido aí pra vocês tá bom? tá um pouco lento tá pessoal porque infelizmente meu PC é um computador muito devagar eu tô com dados os pontos A K e 2 B 3 e 1 C 1 e menos 2 para que a distância entre A e B seja igual a distância de A e C o valor de K deve ser aí vamos lá então você tem que olha aqui preste atenção não perde o foco tá bom? distância B que é igual distância A e C tá bom? é isso aí logo que você tem a distância A e B você vai ter de A e B 3 menos K então fica 3 menos K 3 menos K ao quadrado mais 1 menos 2 então fica 1 menos 2 ao quadrado igual distância C 1 menos K então fica 1 menos K ao quadrado mais menos 2 menos 2 ao quadrado então você tem a distância aí no caso deixa eu ver assim tá certo então você tem quadrado primeiro que vai ser 9 2 vezes 3 vezes K vai dar 6K quem não lembra de produto notável aí no canal você tem a matéria de produto notável aí na prelist do oitavo ano tá? mais K ao quadrado mais 1 menos 2 vai ser menos 1 então fica menos 1 ao quadrado igual quadrado primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo ou seja 2 vezes 1 vezes K então 2K mais o quadrado segundo e você tem mais menos 2 menos 2 vai dar menos 4 ao quadrado posso cancelar esse com esse ficando 9 menos 6K mais menos 1 ao quadrado é 1 igual ou menos 2K 4 vezes 4 é 16 então mais 16 posso cancelar esse 1 com esse aqui porque são simétricos e organizar fica menos 6K K negativo passa positivo mais 2K é igual 16 o 9 está positivo passa negativo então fica menos 9 ficando devo 6 tenho 2 fico devendo 4 então menos 4K igual 16 menos 9 é igual aí vai dar menos 7 não vai dar 7 positivo quer dizer então K é igual a menos 7 sobre 4 ou seja o 4 passou para o outro lado está certo no denominador aí vamos lá se o ponto Q2 e 1 pertence à circunferência de equação X ao quadrado mais Y ao quadrado mais 4X menos 6Y mais K então o valor de K é tá bom pessoal você sabe que esse X e esse aqui é Y como eles fazem parte da equação da circunferência é só substituir ficando 2 ao quadrado mais 1 ao quadrado mais 4X1 menos 6 é não 4X1 não 4X2 vezes 6X1 mais K igual a 0 tá bom aqui é 4 aqui é 1 aqui é 8 aqui é 6 mais K igual a 0 somando tudo isso aqui a gente vai encontrar 7 mais K igual a 0 K é igual 7 está positivo passa negativo então fica menos 7 ai que fácil professor é exatamente muito fácil essa aí K igual a menos 7 então essa aí é a nossa resposta tá guerreiro tranquilo é só substituir quando ele falar que pertence a equação da reta é só você substituir X e Y e calcular de boa essa questão aí tá bom aí vamos lá considera o segmento que une os pontos menos 1 menos 3 5 e 5 a uma reta perpendicular a uma reta perpendicular certo é perpendicular a ele o coeficiente angular dessa reta é bom essa é super simples né lembrando que aí no canal tem a playlist do ensino médio tá bom que tem essa matéria de geometria analítica em relação às retas né aí vamos lá pra mim achar o coeficiente angular eu faço Y2 menos Y1 sobre X2 menos X1 logo você tem M igual ok aí você tem lá no caso Y2 é 5 menos o Y1 que é menos 3 menos 3 dividido depois 5 menos menos 1 ok ficando 5 mais 3 sobre 5 mais 1 que vai ser 8 sobre 6 que simplificando em cima embaixo você vai ter 4 terços olha aí 4 terços tá então toda vez que você quiser trabalhar com coeficiente angular de uma reta tendo 2 pontos você utiliza essa relação aqui ó tá bom isso aqui é bizu tá certo é isso aí vamos lá aí ele quer saber o seguinte uma reta perpendicular então você tem que MR vezes MS é igual a menos 1 isso aí pra você achar a reta perpendicular logo eu faço 4 terços vou chamar de MS tá eu não tenho esse nome aí então eu chamei de MS coloco 1 e multiplico cruzado ficando 4 MS que é igual 3 vezes menos 1 menos 3 então MS é igual a menos 3 quartos então eu trabalhei primeiro pra encontrar o coeficiente angular dessa questão tá bom depois pra mim poder achar a reta perpendicular no caso é o coeficiente angular coeficiente angular perpendicular eu usei essa relação aí tá certo tá aí beleza os pontos M menos 2 e A N A e 5 P 0 e A estão alinhados assim o quadrante a que N pertence é se os pontos estão alinhados se os pontos estão alinhados a gente faz assim ó menos 2 e A e 1 A 5 e 1 0 A e 1 depois menos 2 e A A e 5 0 e A igual a 0 porque estão alinhados tá bom é isso aí pra cá é mais vamos fazer o mais primeiro no caso aqui eu tô trabalhando com determinante tá então você tem menos 2 vezes 5 menos 10 com menos 10 então menos 10 A vezes 1 dá A vezes 0 0 1 vezes A A vezes A A ao quadrado então mais A ao quadrado pra esquerda é tudo negativo A vezes A ao quadrado vezes 1 ao quadrado com menos menos A ao quadrado menos 2 vezes 1 menos 2 com A menos 2A menos com menos mais então vai ficar mais 2A tá certo uma vez 5 5 vezes 0 0 dá pra cancelar positivo e negativo ficando olha aí menos 10 mais 2A igual a 0 2A é igual a 10 porque o 10 tá negativo passa positivo tá beleza então A é igual 10 dividido por 2 então meu A vale 5 então ele quer saber o N o N é esse cara aqui tá vendo então esse A aqui ele vale 5 se você jogar no gráfico X e Y aqui é 5 e aqui é 5 então ele está no primeiro quadrante olha aí essa questão primeiro quadrante tá beleza é isso aí agora vamos lá o baricentro de um triângulo cujos vértices são os pontos M N e P tem coordenadas cuja soma é como é que se calcula o baricentro professor vou mostrar pra você aí vamos lá baricentro você faz 1 mais 3 mais menos 5 junta todo mundo que é X dividido por 3 junta todo mundo que é Y 1 mais menos 4 mais 2 sobre 3 ficando 1 mais 3 mais com menos 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 5 sobre 3 1 mais com menos menos então menos 4 mais 2 sobre 3 tá certo 1 mais 3 4 com menos 5 menos 1 então fica menos 1 sobre 3 1 menos 4 menos 3 com mais 2 fica menos 1 terço também tanto pra X quanto pra Y então você vai ter a soma 1 terço mais menos 1 terço que vai ser menos 1 terço mais com menos menos 1 terço devo 1 devo 1 devo 2 terços ou seja você tinha o triângulo de coordenadas A B e C fazendo o encontro deles aqui ó ai quase que não passou pelo centro aqui é o baricentro aqui é o G tá bom é isso aí esse é o nosso baricentro guerreiro tá beleza tá tranquilo tá favorável posso continuar